A gente vai falar aqui da Fazenda e a gente tem ali uma dúvida, inclusive vou pedir para a galera, para o LEC, aliás, botar uma enquete para a gente, que é o seguinte. Hoje Sasha disse que sofreu mais do que Davi e Juliette, já que está falando de Raquel, Sasha afirmou que sofreu mais na Fazenda do que Davi e Juliette. E aí eu quero saber se você concorda com essa afirmação dele, você acha que Sasha sofreu mais que Davi e Juliette? Sim ou não? Eu tenho uma enquete rolando no meu Twitter, Caio Jardim, o resultado está surpreendente, mas eu também quero saber a enquete aqui do nosso chat. E aí eu te pergunto, Mônica Fonseca, já sofreste ele, Sasha, mais do que Davi e Juliette? Olha, eu não sei se mais, mas é que eu acho que a galera está pegando pesado mesmo, Caio. E não gostaria de estar dando essa razão aí para o Sasha, tá? Mas é que o Fernando falou coisas pesadíssimas para ele, os embates que ele tem tido com o Zelove, aquela perseguição do Sidney atrás dele naquele dia, que o Sidney ficou falando no pé do ouvido, parecendo um encosto ali. Então assim, eu acho que coisas que talvez o Davi não passou, coisas que a Juliette não passou. Claro que eles foram perseguidos, eles foram excluídos, o pessoal metralhou bastante eles, mas eu acho que tem até um fundinho de verdade aí nesse sentimento do Sasha. Óbvio que eu acho que ele tem uma percepção muito boa do jogo, uma percepção muito boa do lugar dele dentro do jogo, da importância dele dentro do jogo. Na dinâmica que ele participou com o Faro, que ele aponta o Zelove, ele fica esperando o embate, não acontece. Eu percebi que ele ficou meio frustrado por esse embate não ter ido para frente. Então ele sabe como jogar e ele precisa seguir o enredo mesmo, o Zé não passando esse enredo para ele. Ontem na dinâmica inclusive de apontamento, o Sasha foi muito criticado por parte de torcedores do Zelove, porque ele disse que o Zelove estava calmo porque estava extremamente medicado, tomando vários remédios e que o lugar do Zelove era no manicômio. E aí todo mundo que tem depressão, todo mundo não, né? Mas muitos fãs falaram, gente, depressão ou ansiedade, crise de ansiedade. É muito sério. É muito sério para falar que a pessoa precisa estar no manicômio. Justamente o contrário, quem toma remédio é para poder se curar e melhorar. Então assim, a minha dúvida é a seguinte, que o Sasha sofreu eu concordo contigo. Mas não sei se Juliette, por exemplo, atacava tanto quanto o Sasha, porque o Sasha tem um perfil de ataque de aquele ataque antipassivo. Eles, por exemplo, admitiram que eles chamam o Zelove de Zé Lúcio para causar expulsão. Aliás, não precisava nem admitir porque todo mundo já sabia disso. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não lembro da Juliette fazendo. O Davi, a gente até pode falar controvérsias, né? Porque o Davi, ele ia para cima dos embates, batia de frente, não arregava para ninguém. Tinha um jeito até mais explosivo do que o Sasha, que muitas das vezes ele age ali com uma fala mansa, mas muito contundente. Agora, será que sofreu mais que Davi e Juliette?